E aí, buzineiro amigo, beleza? Olha aqui, velho, show de bola, cara, tá lá, já instaladinho, daquele jeito, hein? Dois motores, duas cornetas pra dar aquele sonzeiro, vai, tinha uma dupla, é a top, é a bruta, vai, toca, aê! Chodaço, né, meu? Tem que pôr uma buzina também, vem, seu buzineiro!